Se receba! Fala Irã, tudo bem? Aqui tá falando o Rony. Cara, eu tô passando aqui pra te desejar tudo de bom na sua vida. E eu sei que você é um cara muito humilde. E te dizer que tô torcendo muito por você. E que você possa realizar todos os seus sonhos. E te falar também que tô te mandando um grande presente. Aí, tá bom? Deus abençoe aí que você possa realizar todos os seus sonhos. Valeu? Receba! Sim! Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAN. Aqui o foco é você. Rumo aos 2 milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos. Rumo aos 2 milhões de inscritos. Contamos com você. Inscreva-se na TV Palmeiras.